Segundo a fundadora do projeto Ganeid, a iniciativa visa cuidar de crianças em extrema pobreza que vivem em Uganda, no leste da África. Nós temos 56 crianças, órfãos de pai e mãe. São crianças que vivem numa situação de miséria, viviam na extrema. Quando nós a encontramos e tivemos esse contato, elas chegavam a ficar três dias sem a alimentação. Hoje, através do projeto, elas têm três refeições diárias. Elas ainda vivem em um local que não tem água potável e nem mesmo energia elétrica. Para ampliar o alcance de suas ações em prol das crianças, a ONG reconheceu a necessidade de ter um representante local na África e, por isso, enviará uma missionária para Uganda. Precisávamos ter alguém lá para que pudesse ser nosso elo de confiança, que nós pudéssemos fazer esses trâmites que serão necessários para aquisição, construção e também por uma questão de devolutivas mais claras para os investidores. Então, por isso, agora, a partir de três anos, chegou o momento de nós estarmos enviando alguém para o local. Jaqueline Mota, enfermeira e advogada nascida no Maranhão e atualmente residente em Americana, São Paulo, foi selecionada como missionária enviada para Uganda, marcando sua segunda missão no continente africano. Já voltei de uma outra missão, né? Então, pós-pandemia, eu precisei de um cuidado, recarregar as baterias, né? Então, Deus começou a falar comigo desse projeto tão maravilhoso aqui de Pato Branco e me motivou a estar indo ali atender aquelas crianças. Com três anos de existência, o Ganeide recentemente se tornou uma ONG. O projeto está aberto à participação e apoio de qualquer pessoa com mais informações disponíveis no Instagram, arrobaoganeide.br. O objetivo é promover a autossustentabilidade da comunidade selecionada em Uganda e expandir o projeto para outras regiões. A partir desse momento que nós tivermos esse projeto aí concluído e já apenas supervisionado, então, nós já nos colocamos à disposição de qualquer outro local que apresentar a demanda, né? Seja Pato Branco, enfim, Brasil, né? Ou o mundo. Então, onde nos apresentarem uma demanda, onde as crianças estejam em situação de vulnerabilidade, vivendo situações sem nenhum recurso mínimo, então, ali estará o Ganeide. Porque nós acreditamos que o mundo tem a ver com todos nós, né?